Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom galera, tamo indo ali, né, bem, buscar um dropzinho, né, tropa? Finalmente tamo indo ali buscar um dropzinho, aparentemente parece que os hackers, galera, dos servidores estão todos off, né? Na verdade tem dois hackers só que tão on, só que eles são bem ruins de pvp, né, galera? Dá pra você matar ele muito fácil, então são dois hackers que não fazem qualquer diferença se estão ou não no jogo. Aproveitando essa oportunidade, né, tropa, eu vim aqui pra pegar o drop aqui na... Bandit Camp, né, eu tô pra sair dos servidores já também, né, tropa? Então não tem... é... pra mim não faz muita diferença eu perder luxo ou não aqui, tá? Eu não venho no drop, galera, porque eu sei que todo drop tem hack, tá, galera? Por isso que vocês não veem vídeo de eu ir pegar drop, esse tipo de coisa, tá? Enquanto eu logar o... ó, ninguém veio aqui ainda, quer dizer, já veio alguém aqui, porém não abriu drop ainda, né? Por que que eu não perco meu tempo, galera, indo pegar drop, esse tipo de coisa? Porque drop, galera, todos os drops tem hack, galera, é praticamente impossível, principalmente no início do servidor, tá, galera? Principalmente no início do servidor, ó, a Pratia já chegou aqui. Principalmente no início do servidor, galera, é impossível, né, você não... você ir pegar um drop que não tenha cheio de hack, né? Pode ser até que os hack não consigam pegar, tá, galera? Porque eles ficam preocupados ali matando a galera e chega a vez até um peladinho ali e consegue pegar o drop, tá? Só que em vez de eu ficar ali perdendo meu tempo, galera, no tempo desses 10 minutos que o drop demora pra abrir, eu fico farmando, né, galera? E aí é depois dos drops, a galera que consegue pegar o drop geralmente depois fica off, né? É assim que eles ficam off e o alpha já chega lá na base deles porque eu não fico perdendo tempo, né, galera? Eu fico farmando pra poder raidar, tá bom? Por isso que vocês quase não veem o alpha aí postando vídeo de drop, esse tipo de coisa, tá, galera? E drop também, drop, é bom você ir buscar quando você tá jogando em clã, tá? Ou pelo menos um squad, esse tipo de coisa, tá? Que você morre ali, vem alguém que te ajuda ou então dá cobertura, esse tipo de coisa, galera? Você acaba não perdendo o luxo, né? Senão, às vezes você abre o drop aí, principalmente no início do servidor, o máximo que você consegue uma fama. Só que pra isso você perde todas as suas armas, todas as suas roupas, né? Pratia, tô vendo vocês aí, Pratia, ó, Pratia. Pratia 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 A faca usada que se dá nele, ele já morre também, né? Eu acho que é duas facas usadas, né, tropa? O cutelo mesmo? Se dá duas cuteladas nele, ele já morre. Só que a mordida dele, eu acho que é o monstro que tem a mordida mais forte no jogo. Ah, não. Agora tem aquela fera do ano novo também, né, galera? Que ela ia dar uma mão usada e já era, né? Só terminar de rir aqui rapidinho. Eu vim pra cá. Eu não vou descer do carro, tropa. Porque eu não sei se é raco e se não é. Já que tem o raca aqui que ele atira dentro do carro, tropa. Ele atira atrás das coisas. Outra atira. O galera não é liberado. Então o raca aqui, né, galera? Aquele que tava lá na base, que eu mostrei o vídeo pra vocês. Ele consegue atravessar as coisas, né, galera, do jogo. E também consegue atirar em você dentro do carro, tá? Tem muita gente que pensa, ah, mas tem vezes que você fica bugado pra fora do carro. Sim, galera. Tem vezes que você fica bugado pra fora do carro, tá? Só que a maioria das vezes não, galera. A maioria das vezes são hacks, tá? Que você consegue te matar dentro do carro. E aí a galera fica pensando, às vezes, que até é bug, né, do jogo. Porque, na verdade, por isso que eu falo pra vocês, galera. Por que que eu não ligo pra hack dentro do jogo, tropa? Principalmente do Lash, né? Quer dizer, em qualquer outro jogo eu ligo, né, tropa? Só não ligo pra hack dentro do Lash. Por quê? Porque se tiver um hack dentro do Lash, tropa, qual é a diferença de não ter um hack dentro do Lash? Nenhuma. Não faz qualquer diferença. O Platinum faltou de novo. Vou explodir esse carro, eu, Patinovski. Quanto caso uso, vou gastar essas munições de uso aqui, galera. Essas munições desse meio, já vou gastar pra explodir o carro nesse Patinovski. Acelera, acelera, tan, tum. Nossa, deu 290 de dano só. Bom, deu 290, né, então ainda deu quase 500 de dano aqui. Quase 500 não, quase 600 de dano, né, troca. Deu 229. Você vai explodir seu carro, Patinovski. Ah, vai sair, né, Patinovski. Não sai não, Platinum, fica aí, ó. Fica aí, ó. Tome, mais 199. Liberada, 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 liberada. Tomou 63, meu Deus do céu. Chute 63 no Platinum. Olha isso. Ah, Platinovski, velho. Virou o Velociroso 20 deles. Olha o Velociroso 30 aí, Platinovski. Você aqui não assistiu o Velociroso 30? Olha. Rapaz, o Platinovski é bom de direção, galera. Olha isso. Ave Maria, doido. Toma, liberada. Agora você sai, né, desgraçado. Já tá explodindo já seu carro, né? Já explodiu o carro de logo, tropa. Poder, é, acabar, tirar logo daqui, né. O drop tá pra abrir já. E, galera, lembrando vocês também, tá bom? A partir de segunda-feira aí, galera, vai voltar as lives normais, tá? Então, se você não for inscrito no canal de lives lá também, galera, já se inscreve nesse canal e se inscreve também lá no canal de lives, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo também, tá, tropa? E se não tiver o link na descrição, é só você procurar aí, é, procurar, né, procurar, né, procurar aí, galera, PlayAlphaLives é o nome do canal de lives, tá, tropa? Vamos fazer live lá de segunda a sexta-feira, tá bom? E lá no canal de lives também, galera, eu vou jogar com os inscritos, tá? Eu vou, acho que eu vou trazer uma série... Olha o Platinho ali, ó. Vai bater ali, galera. Morreu a bosta. Ixi, morreu o monstro ali, coitado. É, eu vou trazer uma série só lá também, tá, tropa, no canal de lives. Então, se você não for inscrito lá no canal de lives, já se inscreve também, beleza? Ó, o drop já tá pra abrir aqui, galera. Vamos ver o que vai vir no drop. Provavelmente vai vir alguma coisa boa, né, galera? Vai, já tá no final do servidor já. Que não é assim, né, tropa? Mó de falar, né? Já tá no segundo ou terceiro de mais. Voltou de novo, Platinho. Ó, meu Deus do céu. Agora você vai ficar sem carro. Deixa eu pegar no fogo já. Ixi, parece que ele tá sem arma. Ah, não, Platinho. Você tá sem arma, Platinho. O que você veio fazer aqui, meu Deus? Nossa, tropa. O Platinho tava sem arma. Ah, se eu soubesse. Opa, eita, nós. Veio arma boa, olha isso. Tesla e tudo mais, galera. Olha isso, vou colocar uma Tesla lá na base já. Falar pro James, acho que ele não viu essa Tesla ainda. Ó, Platinho morreu de novo pro monstro. Ei, Platinho. Ai, Platinho. Beleza, vambora. Vou colocar essa Tesla lá na base. Tem que passar a senha pro James lá também, galera, da torre. Que eu passei a senha pra ele só da base, né, da torre. Não passei a senha pra ele ainda. Só pra ele colocar umas camas lá em cima também. Nossa, Platinho chegando aí. Vai lá, Platinho. Pode buscar sua base. Seus loot. O resto de loot. Nem máscara eu deixei lá. Deixei só algumas caveirinhas. Beleza, tropa. Então é isso. Vamos colocar o... Quebrar isso aqui. Beleza, pronto. Colocar a Tesla aqui. Geralmente eu aprendo a Tesla também, tá, galera? Só que eu não aprendi nessa aqui porque... Como eu já vou sair do servidor, tropa. Então não tem porquê, né? Aprender isso daqui. Aprender a Tesla pra deixar pros outros, né, tropa. Aí também não, né? Beleza. E você fala também que pra fazer a Tesla, galera, você precisa daqueles voucherzinhos, tá? Vou chamando o Platinosa. O que eu vim mostrar pra ele aqui dentro, galera? Como é que funciona? Agora nós vamos ali dentro rapidinho. Vou chamar ele lá pra torre, né? Passar a senha pra ele. Vou quebrar esse ciclo de si, beleza? E agora aqui na parte de cima, galera, eu vou fazer diferente a base, tá? Como vocês viram no vídeo anterior lá, né, galera? No vídeo de ontem. Do Platinosa, tropa, da parte de cima dele da área de PVP, né, galera? Do teto da base. Eu vou fazer daquele jeito agora também, galera. Foi uma ideia muito boa, tá? Deixa sempre ali quatro saídas, né, galera? Pro teto. Deixa eu mudar a senha aqui rapidinho. Deixa aqui também. Deixa eu ter bastante porta aqui, galera. Tem que mudar tudo isso aí, né? Aqui tem uma porta também. Aqui já é o gabinete, né? Eu deixei dois roof assim, galera, parecido com o gabinete. E o pay, galera, a outra parte, né, onde não tá o gabinete, eu upei pra Titane. Por quê? Pro cara pensar que o gabinete tá lá, né, tropa? Que o cara não ia pensar, ah, deixou o Steel aqui, mas o gabinete tá na parte de Steel? Não, o gabinete vai tá na parte de Titane. Aí o cara vai raider na parte de Titane, se lasca, né, tropa, que gasta muito loot pra raider o Titane. E chega lá, o gabinete não tá lá, né? Ou então ele pensa que o gabinete tá lá igual e não raider. Ah, eu não vou gastar loot pra raider esse gabinete aqui, porque se o cara raider, galera, ele acaba pegando a torre pra ele mesmo. Então ele gasta muito loot pra raider o Titane ali, pra pegar o gabinete, pra pegar a torre pra ele, pra raider a minha base. Ou ele vai raider, ou ele não raider, galera, pra não gastar muito loot e faz outra torre, né? E aí já fica essa torre aqui pra poder dar a counter-right, né, tropa? Deixa eu só trocar essa senha aqui, galera, rapidinho. Vou trocar essa senha nos baús também. Aí aqui em cima, tropa, eu deixo eles loot, né, pra trocar pra VP normal, tá? Arma boa, roupa boa, esse tipo de coisa. Roupa boa que eu falo, roupa de ferro, né, galera? Eu só não deixo roupa de steel aqui, tá? Porque como eu falei pra você, galera, alguém pode raider isso aqui a qualquer momento, né? Eu trouxe uma um pouquinho de roupa aqui pra cá também, ó. Roupa que tá sobrando, né, que eu ia triturar. Aí agora eu tô trazendo pra cá, né, tropa? Aí aqui você pula, você mata alguém lá embaixo que tá raider na base, pula de planador, pega o luxo dele e já leva pra dentro da base. E aí acabou. E aí já era, né, tropa? Aí você fica aqui em cima só dando counter-right. Se morreu, já nasce aqui em cima. Aí, ó, aquelas leois que eu ia triturar, ó, deixei tudo aqui, galera. Azul também, SMG, vou deixar tudo aqui também. Fala pro James aqui, ó, mostrar pra ele aonde eu quero pra ele ficar, né? Chega aqui, preto novos, que é aqui, ó. É aqui, preto novos, que é aqui, Platinho! Vou pegar uma leois aqui rapidinho. O Felix quis pegar a leois. Chega aqui, preto novos, vou mostrar pra vocês, ó. Aí, tropa, o cara tá raidando ali, ó. O cara que tá aqui na torre fica aqui, ó. Só dando conta de raider, tropa. Tá vendo? Então é muito bom, galera, você ter uma torre em volta da sua base, tá? É muito bom mesmo, galera. Bom, galera, então é isso aí. Agora eu vou ficar um pouco off aqui, né, tropa? Vou descansar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de combustível aqui, ó. Vou deixar 400 de combustível na torre, na Tesla. E vou deixar 400 de combustível também lá na caixa de som, tá, galera? E aí eu vou fechar a fundação aqui de novo. O preto novos parece que vai ficar aí jogando um pouquinho, que ele logou agora também. É, eu aqui também vou colocar 400. Eu vou colocar menos um pouquinho, tá? Aqui tá 500 munições, já vou deixar ligado aqui. É aqui, galera, como eu vou ficar off, ó. Eu fico aqui dentro, tá? Tem cama lá fora, então eu posso nascer lá fora, normal. Só coloca a fundação aqui de volta. Lugou pra ferro. E depois o paixinho ir pra Titânio, tá? Fundação de Titânio, pronto. Então o cara vai raidar que não tem pra onde escapar, galera. Tem que raidar Titânio de qualquer forma, tá? Fundação de Titânio é impossível de raidar, né, tropa? Impossível não, né? Mas ninguém vai caçar tanto loot assim, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Também se inscreve no canal de live, tá bom? Então é isso. Valeu. Fui. E tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.